Baby está confiando em Vandinha para descobrir uma traição de Tony. Já descobriu mesmo se Tony tem outra garota? Ainda não, Baby. Estou investigando. Assim que souber, eu te conto. Obrigada, minha amiga. E confiar nessa diaba pode ser muito perigoso. Olá, Baby. Oi, tio. Qual é a sua amiga da escola? Muito prazer. Qual é a sua amiga? Tem certeza que pode confiar nela? Hoje, O Profeta.